Hoje é o último dia do desconto no curso Como Fazer Sucesso no YouTube e também no curso Como Ganhar Dinheiro com o YouTube. Corre que ainda dá tempo, clica aí nos links que estão na descrição. E aí pessoal, aqui é o Leo, bem-vindos ao Tech News YT. E o Tech News YT é um quadro que eu trago notícias sobre o YouTube, sobre a comunidade do YouTube no Brasil e, claro, sobre YouTubers. E o YouTuber que cortou a placa, né, ficou famoso por isso no Brasil todo e também no mundo todo, arrumou mais uma treta. O cara já ficou famoso por arrumar muitas tretas pela internet e afora e dessa vez arrumou uma treta com o MC Leo. O cara ligou pra ele perguntando o que é necessário pra ser um funkeiro e a conversa foi indo, no final o YouTuber dá aquela zoada no MC e o cara fica bravo e simplesmente desliga. Depois a treta continua no Twitter e daí o bicho pega. Bom, e parece que toda essa treta deu certo, não só essa como outras que ele participou. Atualmente o canal dele aí tá quase chegando a 2 milhões de inscritos. E o YouTuber PC Siqueira, que é um dos mais antigos aqui do Brasil e ficou bastante popular também por ter um programa na MTV. Recentemente levou um soco na cara e antes que você pense, ele não levou um soco na cara por causa das tretas do YouTuber, né. Muita treta com ele, ou melhor, muita treta envolvendo ele. O que aconteceu foi o seguinte, ele tava lá com os amigos dele no metrô e alguém mexeu com a namorada de um amigo dele e ele foi simplesmente apartar lá e defender e tal. E acabou levando um soco na cara. E ele se pronunciou no Twitter dizendo que tá tudo ok e simplesmente participou lá de uma briga que foi defender e acabou levando um soco na cara. Bom, esse foi o Tech News YT, é o segundo que saiu no dia. Tem um outro muito interessante que eu falo de uma menina que teve câncer e que agora tem um canal. Uma história muito bacana, eu vou deixar o link aí na descrição, vale muito a pena assistir e dar um apoio lá pra ela. Bom, eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo Tech News YT. Transcrição e Legendas Pedro Negri